Bom dia senhoras e senhores, vamos falar sobre o Bitcoin hoje dia 12 de agosto, 11 horas da manhã, Bitcoin testando uma região importantíssima de suporte, que se perder, todo o meu otimismo, todas as minhas esperanças do Bitcoin de conseguir romper essa máxima histórica podem estar em risco, e realmente a coisa fica bem complicada, porque Bitcoin testando de novo os suportes ali, testando a região de volume lá da região do 54, abaixo ali pessoal, pode ficar realmente complicado para o Bitcoin na minha opinião, vamos falar sobre isso, explicar para vocês tudo o que eu estou vendo nesse momento, não esqueça também de deixar o like embaixo do vídeo, que é muito importante para você apoiar aqui os conteúdos, vai embaixo do vídeo, se você não está inscrito também te convido a inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre Bitcoin e mercado cripto em geral, mais Bitcoin, que tu sabe que a verdade aqui é que eu sou um dos poucos aqui que é Bitcoin, a galera das altcoins aí, pelo amor de Deus pessoal, a galera das altcoins eu tenho pena do pessoal, tenho pena galera, eu falei tanto, eu falei tanto pessoal, cuidado com as altcoins, tem que estar com 70% ou mais em Bitcoin, olha só a dominância não para de subir pessoal, tá bom? E na minha opinião, é o que eu falo para vocês, para poder realmente trocar Bitcoin para as altcoins, você tem que esperar o Bitcoin romper máxima histórica e a dominância estar lá nas alturas, caso 65 para cima, para você ficar tentando trocar seus bitcoins, mais Bitcoin por as altcoins para tentar lucrar em cima delas, porque antes disso pessoal, é um jogo muito complicado, porque as altcoins, a sua grande maioria, elas não têm fundamentos, tá? Se você parar para pensar, vai ver que a maioria delas é só para poder dar liquidez para quem lança esses projetos, tá bom? Não tem motivo nenhum às vezes de rodar no blockchain, só parar para pensar que você vai ver isso. Mas vamos lá, vamos falar primeiro do Bitcoin aqui pessoal, qual que é a região importantíssima aqui que eu quero comentar para vocês que a gente não pode perder, e tem muita coisa que eu vou falar hoje também aqui, vou falar sobre o canal econômico que a gente tem também para essa semana, então quarta-feira a gente tem CPI, então fica aí até o final do vídeo, que é importante. Olha só, esse suporte aqui pessoal, eu comentei para vocês na última análise, falei, ó, o Bitcoin pode vir testar essa zona aqui, a zona que tem suporte ao Bitcoin é a região de 57.600, é exatamente onde ele foi aqui agora, ó, e está tentando por enquanto segurar nessa zona aqui pessoal, tá bom? Começar a perder essa região aqui, ó, especialmente na região de 56.800, na minha opinião a coisa fica bem dramática para o Bitcoin, porque a gente poderia aí voltar a testar esses volumes aqui, ó, nessas zonas aqui, dentro dos 52, para baixo aqui, ó, e para mim fica perigoso, tá? Esse aqui realmente é o suporte máximo, né? O Bitcoin perder aqui essa região de 50 mil dólares seria catastrófico pessoal, porque esses volumes aqui, né, se forem perdidos, demonstram que o Bitcoin pode ir muito mais abaixo, tá? Esse é o risco todo, tá bom? Então, o primeiro sinal ruim aqui, que já cortaria minhas esperanças aqui do Bitcoin, inclusive eu fiz umas comprinhas aqui nessa região, tá? Seria começar a perder a região aqui de 56.800, tá bom? Começar a cair aqui para dentro, esse range aqui já seria perigoso, tá bom? Então, inclusive, nessa zona aqui, eu estou com um stopzinho bem colado nessa região aqui, começar a perder isso aqui fica bem complicado, tá? Porque daí a gente poderia voltar aqui para essa região de volumes, e aqui a briga pode ser feia e se perder, pessoal, se perder essa região aqui, ó, daí é realmente coisa complicada, por quê? Vamos puxar o gráfico do Bitcoin aqui melhor, porque esse Coin Analyze aqui é um pouquinho ruim de analisar. Eu estou com o gráfico aqui do... do... da CME, que eu acho que não vai ajudar nada a gente aqui agora no momento, já fechamos os gaps da CME, né? Então, quem assistiu as minhas análises aí conseguiu... viu direitinho. Olha só, a gente acabou aqui, né, perdendo, né, essas ondas, essas suportes aqui do Bitcoin. Perdendo, não, a gente acabou fechando aqui alguns canos importantes, tem inclusive do diário aqui embaixo, né? Dá para se dizer que a gente fez um choquezinho aqui também, tem alguns tempos gráficos aqui. Então, olha só, se o Bitcoin fizer agora, começar a perder aqui essa região dos 53, 54, começar a fazer isso aqui, pessoal, ó, isso aqui pode ser muito ruim para o Bitcoin, porque daí, no mínimo, pessoal, a gente vai lá para os 43, 44 mil dólares, tá? Se acontecer isso. Então, por isso, eu não quero ver o Bitcoin perder na região aqui dos 56 mil e 800, tá? Começar a perder isso, eu acho que fica complicado, apesar de termos muito volume aqui embaixo, né? Muita gente perde o dinheiro, é ainda uma região que o Bitcoin pode segurar ali, né? Mas fica um pouco dramático aqui, eu não sei se eu vou ficar muito, né, muito... interessado em tentar fazer uma compra por aqui, tá? Vou estopar antes para poder ficar tranquilo, tá? Essa aqui é a ideia, tá bom? Então, vamos lá. Tem coisas importantes que, além disso, que eu quero comentar para vocês aqui também. Vamos dar uma olhadinha das ordens, de como é que está a situação do Bitcoin, mas segura muito bem por aqui ainda, né? Deixa eu centrar algumas ordenzinhas aqui por aqui, essa aqui é o suporte que a gente tem, então, do Open Interest. Você pode ver que tem muita gente que tenta sair no 0 a 0 também, provavelmente esse pessoal que ficou aqui preso por aqui, tenta sair no 0 a 0, né? E temos outras compras aqui embaixo também, os 47, a gente tem muita ordem entrando aqui embaixo, né? Impressionante como tem ordem entrando no Bitcoin aqui nessa região, tá? Então, realmente, tem gente interessado em comprar por aqui na região dos 40 mil dólares, tá bom? Então, se começar a perder aqui, pessoal, na região dos 46 mil e 800, eu estou achando que o cenário mais provável é a gente ir abaixo aqui dos 47, apesar dos volumes que a gente tem por aqui, tá? Apesar dos volumes que a gente tem aqui, que deveriam segurar o Bitcoin, tá? Mas eu acho que agora ele tem que simplesmente conseguir, com força, romper os 64 e para cima, senão a coisa fica bem dramática, na minha opinião, tá? Essa aqui é a minha visão e vamos continuar aqui, tem outras coisas importantes que eu vou comentar para você. ETF aqui, um 20% do ETF também aqui, em flow do Bitcoin, esses últimos dias, teve alguns outflows aqui, não entrou tanto dinheiro assim, né? Deixa eu comentar o Ethereum também aqui, dar uma olhadinha em relação ao ETH. Estou saindo dinheiro aqui, o Ethereum está realmente complicado, né, pessoal? Realmente, eu acho que botar dinheiro em essas altcoins, Ethereum, nessa situação do mercado aí, eu acho muita loucura, tá? Venho comentando com vocês há bastante tempo sobre isso, mas infelizmente, são os vídeos que não dão muita visualização, mas quem escutou, deixou de perder dinheiro, com certeza, né? Botando dinheiro em altcoins, realmente que a galera que fez isso, está aí sendo massacrada nesse momento, né? Vamos ver a liquidez do Bitcoin, antes, foi aqui então, o Crypto Fear Index, a gente está ainda em extremo medo, aqui no indicador da Alternative ME, e aqui no indicador da Bitcoin Tools, estamos em medo nesse momento, então a região que se você não está exposto ao Bitcoin, acho que vale a pena sim comprar, tá? Eu só acabei não comprando mais ali, pessoal, devido à situação do Japão, que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho sobre a questão do Japão, tá? E eu tinha muitas incertezas ali, né? Mas realmente o volume que deixou aqui, se você não estava exposto, era o momento para comprar, tá? Então não tem que ficar pensando muito, muito não, pessoal, se você não está exposto com o Bitcoin, não dá para querer ficar esperando, ah, eu vou comprar só quando o Bitcoin for lá para os 40, eu vou só para os 30, entendeu? Se você não tem a exposição do Bitcoin, eu recomendo que você faça a exposição aos pouquinhos, mantendo caixa para caso vier mais quedas, você poder ter como comprar, tá bom? É o que eu estou fazendo aqui agora, eu continuo com 50% de caixa praticamente, tá? Apesar de parecer loucura que deveria comprar mais essa região, mas tem muita coisa para acontecer nas próximas semanas aí, até o final do ano, então eu quero ficar tranquilo, né? Isso aqui, isso é a minha banca de trade, tá? Deixando claro para vocês. Portfólio de investimentos ali, Bitcoin, carteira a longo prazo, isso aí nem olho, tá? Eu praticamente estou operando minha banca aqui, o resto é Bitcoin guardado para o longo prazo, que eu não vou mexer, tá? É como se você fazer o mesmo, tem uma visão de longo prazo de Bitcoin e tem uma visão para você operar no mercado no médio, curto prazo, que é o que eu faço com a minha banca de trade, tá bom? Que é o que eu utilizo inclusive para pagar minhas contas, etc, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui liquidez do Bitcoin também, ponto importante. Temos liquidez aqui, os indicadores da Binance aqui, dos pools de criação da Binance, tem muita liquidez aqui abaixo, até a região dos 51 dólares, né? Eu achei que o Bitcoin pudesse pegar aqui, ó, essa região dos 64, eu estava comprando aqui, pensando nisso aqui, né? Por enquanto eu não tomei stop, vamos ver se ele vai segurar por aqui, ó. Então, vê se o Bitcoin pega os 64, se ele não perder aqui essa região aqui dos 56,800, né? Não perder essa zona de suporte ou pentas, daí a gente pode ir lá para os 64 mil dólares, aqui farei uma boa parcial aí para poder ficar tranquilo, tá? Eu acabei não conseguindo comprar aqui embaixo, comprei aqui agora, tá? Vamos ver se o Bitcoin continua essa tendência de alta aqui agora, é o que eu estou apostando nesse momento. Deixa eu puxar o gráfico do Bitcoin aqui direito para mostrar para vocês, que eu estou registrando aqui agora no curto prazo, tá? Ó, então o esquema está bonito aqui, né? Ele deu uma queda forte, mas o esquema está bonito. Por enquanto, não perdemos aqui essa zona, então para mim, o que é importante do Bitcoin é buscar aqui agora, ó. Então fizemos aqui, digamos aqui, poderia ter que fazer uma onda 1 aqui, ser isso aqui mais ou menos, curto prazo. Então correção, fizemos uma base, que poderia ser o início de uma onda 3, né? Isso aqui poderia ser a onda 3, ó, tá? E para a região 64, 65, uma onda 4, talvez aqui a onda 5, se você testar essa região aqui, tem que ver como vai ser, tá? Mas eu estou postando essa tendência de alta do Bitcoin no curto prazo, tá? Com o stop aqui agora, abaixo aqui do região de 57 mil e 600 dólares, tá? Mas se o Bitcoin segura, segura essa região, se começar a perder, na minha opinião, fica dramático a gente testar esses fundos, tá? Por enquanto está aparecendo aqui, vai segurar, né? Vamos ver. Realmente esse quenro aqui ficou maluco, né? Ele deu essa porrada para baixo, fiquei assustado hoje de manhã, comentei no grupo VIP sobre isso também, né? E vamos ver se o Bitcoin agora, de fato, consegue segurar. Não consigo usar essa ferramenta aqui do 3D Lite, meio, um pouco, não é tão intuitivo aqui, né? Tá, pessoal? Então acho que é isso aqui, vamos comentar para outros pontos importantes para vocês também aqui, em relação à questão do calendário econômico, que eu vou mostrar para vocês aqui, o que eu acho importante, é o seguinte, ó. A gente tem para essa semana, então, o CPI saindo na quarta-feira, então a previsão aqui, a expectativa é sair aqui, né? No Core CPI, aqui no mês, um aumento de 0.2, né? Mantenha 0.2. E no ano aqui, 3%, né? Que eu acho que seria interessante acompanhar aqui como vai ser esse aqui, ó, tá? O Core CPI, né? Do ano, 3.2. Se vier muito acima, pode ser um cenário bem complicado, tá? E também temos que impedir se há esse desemprego saindo na semana. E dependendo desses indicadores aqui, pessoal, tá? Se sair ruim, se a inflação começar a aumentar e o desemprego continuar, né, aumentando lá nos Estados Unidos, a gente pode entrar no cenário aí, então, e começar a falar sobre esta inflação, tá? Que é um termo aqui que é utilizado bastante, que é quando a gente tem, né, o mercado... A economia é muito fraca, né, com a questão de emprego, etc., com inflação alta, tá? Se esse cenário aqui, que eu estou acreditando que vai acontecer nos Estados Unidos, é um cenário que vai ter uma forte... Pode ser uma recessão aí com inflação alta ainda, tá? Então, isso que é o que eu estou acreditando que vai acontecer nos Estados Unidos, tá bom? Minha opinião, tá? Não sou economista nem nada, mas se o desemprego começar a aumentar muito, como a gente viu no payroll lá na semana passada, né, menos vagas sendo criadas, etc., a inflação começar a aumentar, né, formar um fundo ali, né, começar a aumentar, a gente pode ter um cenário de estagrafação que pode ser bem catastrófico aí, então, para os mercados, tá bom? Para os pequenos, inclusive para o Bitcoin, a gente pode estar em uma crise aí, então é importante ficar de olho, trabalhar com os tops, tá? Mas eu acho que o Bitcoin, olhando a longo prazo, essa zona aí já está interessante, principalmente voltar ali na região dos 54, 55, eu acho que sim, tá? Se você não está exposto, para trade já é perigoso, na minha opinião, tá? Porque se voltar ali, pode ser um pouquinho arriscado, tá? Mas eu acho que a região dos 50 mil dólares, na minha opinião, é uma zona que se você não está exposto, tem que ter exposição no Bitcoin, tá bom? SP500 aqui, então, no entro dos mercados aqui, vou falar um pouquinho sobre o Japão também para vocês, a gente está com SP500 aqui hoje, né, tem uma abertura aqui que não foi tão ruim, ela deu uma queda, já subiu, né, abriu em queda um pouquinho aqui, mas deu uma subida forte, acho que foi esse motivo que o Bitcoin, inclusive, deu essa, fez esse movimento agora há pouco, né, e a preocupação toda é em relação ao Japão aqui, né, o pessoal está comentando, será que o Japão agora vai, acabou, o Japão continuou caindo, etc., né, essa pergunta que fica aqui agora, né, então, inclusive, essa notícia aqui saiu da Cointelegraph, falando aqui, ó, que o Banco do Japão, ele está, não está, né, considerando uma nova alta de taxa de juros esse ano, tá bom, então essa é a preocupação toda, se o Japão começar a aumentar mais os juros lá, pode sim gerar uma crise desenfreada, porque tem muito dinheiro no Japão, com certeza, dinheiro alavancado no Japão, que está aí, tanto no Bitcoin, cripto, né, como também, outros ativos aí, como os mercados tradicionais aí, SP500, etc., então, Nasdaq, né, então muita gente pegou dinheiro, né, dinheiro com juros baixos, botou lá nos mercados para poder fazer um ganho, porque imagina, você é um japonês, você não consegue investir em nada lá, porque nada rende para você, né, então é melhor você pegar o dinheiro, seu dinheiro, e jogar em outros mercados para você ter um rendimento, e aí foi o que o Japão fez lá, os bancos, então pode gerar uma crise, caso a taxa de juros aumente, tá, mas o Japão está bem, está bem endividado, com mais de 260%, né, de dívida em relação aí ao país, então, realmente, eu acredito que isso aí vai ser pouco provável de aumentarem, mas tem esse risco aqui também, tá, se aumentou somente 0,25, já causou esse rebuliço todo, imagina se eles aumentam mais um pouco aí, pode gerar uma crise muito forte, tá, eu vou ter que acompanhar aqui, mas por enquanto, eu sincero que não vou fazer, né, mas a gente sabe que, que isso, é uma promessa que, às vezes, não podem cumprir também, tá bom? Então é isso aí, pessoal, vamos ver a semana que vai ser aqui, tá, vou de volta com tudo aqui agora, talvez amanhã, tarde eu viajo um pouquinho, mas eu vou estar, amanhã eu vou fazer live, fazer um vídeo com vocês, não sei se vai ser live, né, tem que ver, mas, terça-feira da tarde eu vou estar fora, quarta-feira, tô de normal, quarta, quinta e sexta normal com vocês aí, então, qualquer coisa eu volto aqui, se tiver uma movimentação do Bitcoin, talvez faça um vídeo do Ethereum mais tarde também, tá, comente aí abaixo se você está achando o mercado, deixa o likezinho, que é muito importante, a gente se vê então na próxima, um abraço. E aí o ponto é, se você tiver um alimento superior, isso vai acontecer para todos. E aí o ponto é,